Falar da minha infância é a mesma coisa de falar sobre cicatrizes. Muitas coisas acontecem quando nós somos criança e se a gente não tiver um apoio, uma base, provavelmente a gente não vai conseguir ser um adulto realizador de sonhos. Eu conto isso por experiência própria. Eu cresci num lar, pobre, junto com minha mãe e minhas três irmãs. Nunca tive pai. Todas as vezes que eu tentei questionar sobre o meu pai, as respostas eram duras. Teu pai não te quis, teu pai te abandonou. Para de perguntar daquele... xingava ele de tudo. E eu cresci num lar que o meu sentimento era de rejeição. Minhas irmãs eram duras comigo. Todas elas, não sei se era um reflexo da minha mãe, mas todas elas me tratavam igual. Com brutalidade, com rejeição, fazendo piadas. Eu lembro, por exemplo, eu fiz um desenho uma vez na escola e eu amava ir pra escola. E as minhas irmãs, quando eu mostrei pra minha irmã, eu desenhei nós quatro. Todas riram do meu desenho. Todas debocharam e falaram que não eram feias igual o meu desenho. Que o cabelo não era daquele jeito. Que tava feio. E elas riam. E debochavam. E elas não me abraçavam e me beijavam depois. Ou falavam que estavam brincando. E eu sempre esperava por esse momento. Eu sempre esperava que elas falassem, tô brincando, ficou legal. Eu sempre, sempre, lá no fundo do meu coração, eu tinha esperança que elas iam me abraçar e elogiar algo que eu fizesse. Só que quanto mais eu ia crescendo, mais machucava. Porque nunca, nunca eu era aprovada por nada. Quando eu comecei a crescer realmente e a ser um pouco mais mulher, eu comecei a olhar minha vida com outros olhos. Por exemplo, eu era totalmente empregada de todas elas. Não sei se era porque eu era caçula. Todas elas me faziam de empregada. Todas elas faziam lavar as coisas, passar, levar, buscar, fazer. Tudo, tudo era eu. E minha mãe me sobrecarregava muito. E minha mãe, ela era agressiva. Não era tanto com as minhas irmãs. Eu até pensava que pelas minhas irmãs serem mais velhas, então minhas irmãs não apanhavam mais. Só que eu apanhava de todas. Tinha uma irmã que me batia menos, mas a minha mãe, a minha mãe, ela sempre me agredia muito. Ela tinha mania de, tipo assim, eu tô mandando você ir agora. E ela me pegava pelo cabelo e, tipo, me jogava pra longe, me puxando pelo cabelo. Ela tinha hábito de me beliscar. Ela tinha hábito de me dar soco, de me dar tapa, de me dar murro. De fazer várias coisas comigo. Hoje, eu consigo falar sobre isso porque minha história mudou. Mas, com 12 anos de idade, eu fui pra casa de uma amiga. E quando eu cheguei na casa dessa amiga, era ela, a mãe, o irmão e o pai. E ela me chamou pra almoçar. E eu fui. E o ambiente na casa deles era um ambiente acolhedor. Onde a minha amiga falava como foi a escola e a mãe dela se interessava em ouvir aquilo. E o pai perguntava, e a forma deles corrigirem eles, os meus olhos brilharam. Naquele momento, eu senti como se eu estivesse num filme. Sabe? Como se eu estivesse de fora, vendo aquela família. Não era perfeita, porque todo mundo tem defeito. Minha amiga me contava os perrengues que passava com a mãe, com os pais em casa. Mas não era nem um pouco próximo ao que eu passava na minha casa. O que eu passava na minha casa era desumano. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a crescer e querem me impor um pouco mais. Querer que as pessoas me respeitassem. Eu queria dar amor, receber amor. Como eu não tinha nada disso, mas dentro de mim existia. Mas eu era limitada. As coisas começaram a ficar um pouco piores na minha casa. Pra vocês terem uma ideia. A minha mãe servia comida no prato. E no meu prato, sempre era pouca comida. Eu sempre sentia fome. Eu ficava com fome. Eu passava fome. E foi quando eu comecei a falar assim. Mãe, tem mais comida. Por que eu não posso comer? Qual que é o problema? Porque eu via que minha mãe gostava mais das minhas irmãs do que eu. Que ela tratava minhas irmãs melhor do que eu. Sabe? Eu via que eu sofri a rejeição de todas. Eu me sentia muito mal. Quando eu comecei a questionar, ela começou a falar assim. Por que quem manda na nossa casa sou eu? Se você estiver achando ruim, vai trabalhar. Vai caçar a sua vida. Tô passando da hora. E isso me doía muito. Porque eu era uma pré-adolescente de 12 anos de idade que não tinha pra onde ir. Entende? Então, eu me sentia muito humilhada. Muito. Muito mesmo. E foi quando minha mãe começou a... Tipo assim. Se você falar alguma coisa... Quando eu ia falar alguma coisa, ela já descia a mão na minha boca. E várias vezes minha mãe cortou a minha boca. Minha mãe me deixou eu com um roxo no rosto. Deixou com cicatriz. Cicatriz ela me batia com fivela de cinto. Com fio de televisão. Com cabo de vassoura. Com galho de árvore. Com chinelo. Ela já jogou copo na minha cara. Já bateu panela na minha cabeça. Ela já... Sei lá. Eu acho que ela já fez tanta coisa comigo. Tanta coisa comigo que... Que realmente é... É difícil até acreditar que me pôs no mundo. Sabe? Já me questionei várias vezes. Por que ela não me tirou enquanto estava na barriga dela. Porque talvez aí eu não teria que passar por tudo que eu estava passando. Porque eu não tinha culpa. Né? De passar por toda essa situação. Então... Quando eu fiz ali para os meus 12, 13 anos de idade. Através de influência da escola. Porque assim... Eu estudava em colégio público. E nosso melhor horário. Era o melhor horário do lanche. Eu pedia para que meus amigos da escola. Me dessem o lanche deles. Porque eu sabia que na escola eu tinha probabilidade de comer melhor do que na minha casa. Então eu sempre... Até nas salas de aula. Na hora do intervalo. Eu sempre pedia para os outros colegas da sala guardar o lanche deles. Mesmo se eles não quisessem. Para na hora do intervalo eu comer. E muitas pessoas me questionavam sobre por que eu estava machucada. Por que eu estava roxa. Muitas pessoas tentavam me questionar. Na escola eu não sofria bullying. Eu era querida pelas pessoas. Só que eu tinha vergonha. Eu jamais contava para as pessoas o que eu passava na minha casa. Porque eu tinha medo de falar para as pessoas que eu era rejeitada na minha casa. E elas começaram a me rejeitar na escola também. Entendeu? Então eu mantinha uma postura de que em casa era tudo bem. Para na escola ficar tudo bem também. Mas dava para perceber algumas amigas. Elas me chamavam no canto. Elas me abraçavam. Falavam que se eu quisesse chorar eu podia chorar. Muitas falavam que se eu precisasse de ajuda eu podia contar com elas. Coisas do tipo. Enfim. Foi aí que eu comecei. Eu passei um dia na frente de uma igreja católica. Eu tinha umas quadras da minha casa. E um dia me deu vontade de entrar. Me deu vontade de ir. E quando eu entrei eu sempre ia. E muitas vezes eu chorava muito. Era o momento que eu chorava muito. E as pessoas tentavam se aproximar de mim. Elas me convidavam para estar sempre por ali. Elas me abraçavam. Elas me davam palavra de conforto. Elas sempre tentavam ganhar a minha confiança para eu contar. Mas eu nunca contava também. Isso era uma coisa muito pessoal minha. Da minha casa. Eu, minha mãe e minhas irmãs. Ninguém tinha nada a ver com isso. Sabe? E quando eu comecei a frequentar a igreja foi muito difícil. Porque quando eu chegava em casa. A minha mãe e as minhas irmãs. Elas começavam a zombar. Elas começavam a falar que eu estava querendo virar criantinha. Que eu queria pagar de santa. Que eu estava tentando enganar quem. Tipo assim. Eu despertei uma ira nelas diferente. E elas começaram a falar que eu estava agindo igual uma revoltada. E elas me colocavam como se eu fosse errada. Como se o problema fosse eu de fato. Né? E eu estava tentando... Eu estava sempre tentando encontrar uma resposta para esse comportamento delas. Até que chegou o momento em que... Tinha uma mulher. Na verdade era um casal na igreja. Que eles sempre iam. E eles sempre me abraçavam. Me tratavam muito bem. Sempre me tratavam muito bem. Só relembrando. Eu tinha 12 anos de idade. E aí... Um dia... Eu estava muito machucada. E essa mulher era doutora. É médica. Ela e o marido dela na verdade são doutores. E ela sempre conversava comigo nesse dia. Ela me perguntou se estava tudo bem. Por conta do hematoma que eu estava. Do hematoma. E aí... Porque minha mãe sempre me batia. Ela sempre me arrastava pelos cabelos. Ela sempre batia na minha cara mesmo. Assim... De tipo... Dar tapa com vontade mesmo. Ela descontava a raiva dela em mim. E dava pra ver. Tinha vez que dava pra ver nos braços. As pessoas percebiam. Mas eu não... Dava o braço a torcer. E ela falou que aqueles hematomas não eram legais. O que tinha acontecido. E eu sempre falava que eu tinha caído. Que foi bicicleta. Que eu estava brincando. Sempre colocava. E esse dia... Eu acho que Deus tocou no coração dela. E ela me deu um telefone dela no papel. Porque ela não tinha rede social. Não tinha telefone. Não tinha nada. Ela me deu papel. Eu juro que naquele momento que ela me deu papel. Eu falei assim... Eu vou decorar o número dela. Porque se eu chegasse em casa. Se eu guardasse em algum lugar. Minha mãe pegasse. Ela já ia falar que eu não prestava. Porque minha mãe falava essas coisas pra mim. Que eu não ia prestar. Que eu não ia valer nada. Que era mais fácil eu me vender. Do que eu conseguir trabalhar. E ter dinheiro na vida. Várias coisas assim. Então eu salvei o número dela na minha mente. Porque eu sabia que se minha mãe pegasse o telefone. Já ia achar que era homem. Que eu estava fazendo alguma coisa. Porque ela sempre me colocava nesse papel. Que não prestava. Entendeu? Então pra não carregar essa culpa. Eu decorei e joguei o papel fora. Beleza. Até que teve um dia. Eu estava dormindo. Era final de semana. E estava... Minha mãe tinha saído com as amigas dela. Eu estava com as minhas irmãs lá em casa. Todo mundo dormiu. Minha mãe chegou. Minha mãe chegou. Era umas três, quatro da manhã. E assim... Ela quase nunca saía com as amigas dela. Eu achei até legal que ela fosse, sabe? Ela chegou... Tão bêbada. Tão bêbada. Tão bêbada. Carregada. Eu nunca nem tinha visto minha mãe daquele jeito. Ela não tinha um hábito de ser assim. E ela começou a chutar a minha cama. Ela começou a chutar. O meu colchão era no chão. Ela começou a chutar. Começou a falar. Levanta agora. Sua vaga... Me xingou. De tudo que eu tenho não. Falou. Vai procurar um emprego. Vai virar alguém na vida. Eu não quero mais você aqui. Pega as tuas coisas e vai embora. E eu falo. Mãe, para. Mãe, por que que o senhor não está fazendo isso? Não faz isso. E foi quando ela começou a pegar minhas coisas. As pouquíssimas coisas que eu tinha. E jogar para fora. Eu juntei minhas coisas. E ela me pôs para fora de casa. E mandou eu ir embora. E falou para eu caçar meu rum. Que ela não queria mais eu na casa dela. Que eu não era filha dela. E que... E que eu me virasse. Porque eu ainda falei assim. Mãe, para onde que eu vou? Mãe, mas para onde que eu vou? Você sabe que eu não tenho rumo. Para onde que eu vou? E ela ficava assim. Se vira. Se vira. Vai caçar seu rumo. Faz o que você quiser. Ela fechou o portão na minha cara. E naquele momento era de madrugada. Estava tudo escuro. Os vizinhos tudo dormindo. E eu comecei a andar sem rumo. Porque eu não estava nem acreditando que aquilo estava acontecendo. Sabe? Eu saia sem rumo. Pensando. Meu Deus. O que que eu faço? Para onde eu vou? O que que eu faço? Para onde eu vou? E ela é porque... Eu andei até a avenida principal. Onde tinha um pouco mais de movimento. E sentei na porta de uma farmácia. E eu fiquei sentada nessa porta dessa farmácia. E eu lembro que eu cochilei. Cochilei assim. Eu estava morrendo de frio. Eu estava morrendo de medo. De sono. Até que eu... Eu lembro que eu acordei com alguém me chamando. Ah, moça, moça. E quando ele olhou... E detalhe. Minha mãe me bateu muito esse dia. Ela me arrastou pelos cabelos. Ela bateu na minha cara. Ela me encheu de soco. Ela me deu uma surra. Ela me deu uma surra. Uma surra. Quando eu vi ela pegando um pedaço de pau para vir atrás de mim. Que eu realmente saí da casa dela. Porque até então, como ela estava bêbada. Eu pensei que eu podia segurar. Mas quando ela pegou o pedaço de pau. Eu falei. Ah, eu não vou. Porque eu já levei paulada. E eu sei que não é legal. Eu não quero. Porque fica roxo. E eu já sabia. A consequência. Então eu preferi sair da casa dela. Então o cara era o dono da farmácia. Ou o funcionário, na verdade. Que abre a farmácia. E ele perguntou para mim. Se eu estava precisando de ajuda. Porque ele viu assim. Que eu não tinha perfil de moradora de rua ainda. Porque eu estava prestes a virar. E aí. Eu falei para ele que eu estava com fome. Com sede. Ele me deu um copo de água. Me deu um pão com mortadela. E aí eu expliquei. Eu contei tudo para ele. Tudo que eu estou falando para vocês. Mas assim. Cheio de hematoma. De machucado. Que eu tinha na época. E com o meu emocional. Muito ferrado. Então. Eu desabei ali. Eu acho que pela primeira vez. Na história da minha vida. Eu desabei. Para o cara da farmácia. E aí. Ele falou assim. Você tem algum número de telefone? Para você ligar? E eu lembrei do número da doutora. Que eu tinha decorado. Da igreja. E eu falei. Eu só tenho o número dela. Eu estava morrendo de vergonha. E era bem cedinho. Era umas 5 e 50 da manhã. Para as 6 horas. Estava amanhecendo. Ele ligou para ela. Aí ela atendeu. E ele conversou. E meio que contou. A minha história. Explicou para ela. O que aconteceu. E tal. E ela assim. Foi questão de minutos. Ela chegou. Na hora que ela me chegou. Ela desceu. Ela me deu um abraço. Tão forte. Tão forte. Tão verdadeiro. Que eu. Nunca tinha sentido um abraço. Está aquele jeito. Na vida. Nunca. Nunca. Então. Ela me levou para a casa dela. E morava ela. E o esposo. E a casa era muito bonita. Muito bonita mesmo. A gente sentou no sofá. Começamos a conversar. E eles pediram. Eu contei tudo novamente. Mais detalhado. Com mais calma. Eles não me pressionaram em nada. Eles estiveram ali. Me ajudando o tempo inteiro. Eles foram assim. Incríveis comigo aí. Eles falaram. Poxa. Mas. E agora né. O que que faz? Porque. A mãe dela mandou ela embora. Então. Eles falaram. Olha. Você precisa. Fazer um boletim de ocorrência. Você precisa. Ir recorrer à justiça. Né. Você precisa de. De denunciar. O que aconteceu. Pela agressão. Você está toda machucada. Você está toda roxa. Já tem hematoma. Tem muito tempo. Seu corpo está todo marcado. De cicatriz. E eu. Eu falei. Que eu não tinha coragem. De. De denunciar a minha mãe. Porque. Eu mesmo. Ela tendo feito tudo que ela fez. Eu não queria carregar essa culpa. De denunciar ela. E. Ela me odiar mais ainda. Pro resto da vida. Sabe. E eles falaram. Olha. Não tem como. Você ficar aqui em casa. Se eu e ele não tomar partida. Você não precisa denunciar. Mas eu e ele precisamos. Porque nós estamos te acolhendo. E. E se a sua mãe um dia. Entra na justiça. Ela ainda consegue ganhar. Alguma coisa contra a gente. E não é isso que a gente quer. E eu super entendi eles. Eu concordei. E falei que estava tudo bem. Eu não ia ficar com raiva deles. Se eles fizessem isso. Então. Os dois foram até a delegacia comigo. E eles começaram. A depor e tal. E falar. Então ali. Eu fiz corpo de delito. E aí. Eu passei por. Vários psicólogos. Eu passei. Por psiquiatra. Eu passei por médico. Eu passei por hospitais. Eu passei por policiais. Eu passei por escrivão. E eu fiquei. Esse tempo todo. Na casa deles. Até porque. Minha mãe tinha me mandado embora. Então. Tinha como um juizado. Mandar eu voltar pra casa. Se minha mãe não me queria lá. Então quando. Eles foram ver. A minha mãe mesmo. Pelo que foi entendido. E. Ela confirmou. Que tinha me mandado embora. Não queria. Eu na casa dela. Aí. Ela perdeu. A minha guarda. Na hora. Ela perdeu. E aí. Eles entraram com um pedido. Pra. Pra eu. Sei tipo. Pegar. Pra eles pegarem a minha guarda. Sabe. E foi isso que aconteceu. E eu comecei a morar com eles. Foi tudo muito. Pra mim. Foi tudo muito. Delicado. E eles tiveram. Toda a paciência do mundo comigo. Todo o cuidado. Todo o apoio. Eles cuidaram de mim. Se tornaram os meus pais. Então eu passei a ter uma vida digna com eles. Eles fizeram o meu quarto. Na casa deles. E eles me deram muito apoio. Muito carinho. Muito afeto. Muito amor. E sinceramente. Eu retribuo. Sempre que possível. Porque uma coisa que eu sempre tive dentro de mim. Foi amor. Eu posso dizer que eu nunca recebi amor. Mas eu era cheia de amor pra dar. Eu tenho certeza que eu era cheia de amor pra dar. Porque hoje eu dou pra eles. Sabe. E eles ficam assim. Eles ficam passados de como. Como existem pais. Mães. Que não conseguem receber esse amor. Mas a gente entende. Hoje eu entendo. Que minha mãe não recebeu isso dos meus avós. E ela tem os traumas dela. Enfim. Meu sonho. É ser médica. É ser doutora. Eu tenho todo o apoio do mundo deles. Eu tenho hoje estudo. Eu tenho condição de realizar esse meu sonho. Por conta do apoio que eu tenho deles. Eu tive tudo do bom e do melhor. Eu tenho uma criação de outro nível. E eu sou muito grata do minha história. Acabar com esse final feliz. Porque eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. E a minha mãe. De criação. Eles têm muita vontade. De terem filhos biológicos. E eu oro todos os dias para Deus. Dar uma filha mesmo. Irmã para a gente. Que com certeza eu vou dar o maior amor e cuidado do mundo. Eu vou ser a irmã que eu não tive. Eu vou fazer tudo diferente. Com muita, muita gratidão no coração. Por ter essa família. E por mais que a minha mãe. De criação não consiga ter filhos. Eu sempre acredito na história de Ana e de Abraão. Da Bíblia. E eu sei que o milagre pode acontecer. E eu quero muito que aconteça. Porque eles merecem. Eles merecem mais do que tudo. Terem um filho biológico. Eu tenho muita gratidão. E me sinto muito bem. Ainda faço terapia. Ainda me cuido. Mas eu sei que meu nível intelectual evoluiu muito. Eu sei que eu sou outra mulher. Que eu tenho outra mente. Que eu tenho o potencial de realizar todos os meus sonhos. E eu falo com todas as palavras que existem no vocabulário. O apoio de um pai e de uma mãe. É essencial na vida de um filho. Porque na vida adulta. Ele vai ser muito reflexo da criação dele. E graças a essa mudança. Na minha criação ali com os meus 12 anos. Hoje eu consigo me ver uma mulher. Com potencial de crescimento. Com potencial de fazer muitas coisas. E ajudar as pessoas que não tiveram essa criação. A acreditar que nunca é tarde. E que ela pode conseguir, dependente da idade que ela tenha. Reconstruir. Renovar. Renascer. Reviver. Refazer. Reformar. E começar de novo, sabe? Com uma outra perspectiva. Quanto a minha mãe biológica. Eu nunca mais conversei com ela. Eu nunca mais fui atrás. Nunca mais vi as minhas irmãs. Nunca mais falei com elas. Eu não tenho. Não tenho receio nenhum. Oro pra que Deus toque no coração delas. E que elas tenham a sorte grandiosa que eu tive na minha vida. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Que história longa, né? Vocês que gostam de história longa. Me emocionei muito com essa história. Porque é uma história de superação. Né? É uma história de fé. É uma história de amor. É uma história inspiradora. E eu desejo do fundo do meu coração. Que todas as crianças. Todos os filhos que não tiveram o afeto devido. Necessário. O apoio, a escuta, a atenção, o foco, a dedicação dos pais na infância. Consigam se curar. Consigam se encontrar. Consigam ressignificar esse sentimento. E eu ensino muito sobre isso no Despertar da Borboleta. Né? Eu mostro um caminho que você pode se perdoar. Perdoar os teus pais. Perdoar o teu passado. Perdoar a tua criação. Perdoar as tuas raízes. E olhar pro teu presente e pro teu futuro com uma outra ótica. Com uma outra percepção. Tudo é possível e nunca é tarde para recomeçar. Eu amei essa frase final. E a gente pode se encontrar lá na minha mentoria. Né? E muito obrigada por permitir eu fazer parte do desenvolvimento de vocês. De cada um de vocês. Então, me manda sua história no meu site. O link vai estar aqui na descrição. Curta esse vídeo. Comenta o que vocês acharam dessa história. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.